Já está definido o calendário de liberação das restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física. O pagamento do primeiro lote será feito em 15 de junho. Terão prioridade nas restituições as pessoas com 60 anos ou mais de idade, pessoas com deficiência e portadoras de doenças graves. Depois, a liberação das restituições será feita conforme a ordem de entrega da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, desde que as informações não estejam erradas ou incompletas. Pelo cronograma, as restituições serão pagas em sete lotes, conforme o calendário publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília